E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Laís e Gustavo ficam juntos, isso mesmo gente Os dois curtiram a noite de festa da Liderjade Se beijaram e foram parar debaixo do Edredon É gente, Laís ela prometeu e cumpriu Ela disse que iria ficar com Gustavo para não ser alvo dele no paredão E não é que ela ficou mesmo com ele? O clima esquentou entre os dois após o final da festa E eles se beijaram muito e teve movimento sim debaixo do Edredon E aí gente, o que vocês acharam disso? Eu quero saber a opinião de vocês Vocês chipam Laís e Gustavo? Deixem aí no comentário e até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau! Tchau!